Servidores da Assembleia participam de curso de capacitação, sancionada a lei que institui o dia em homenagem à Santa Paulina. Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza urnas para que eleitores possam treinar o voto e aumenta o número de candidatas mulheres ao Parlamento Estadual. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite. Nesta quinta-feira, servidores da Assembleia Legislativa participaram de um curso de capacitação. A atividade foi promovida pela Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira. A Escola do Legislativo organizou um curso de gestão de contratos para os servidores da Assembleia Legislativa. A proposta é qualificar gestores e fiscais dos contratos celebrados pelo Parlamento, levando em conta a eficiência e a legalidade do uso dos recursos públicos. A primeira etapa ocorreu nesta quinta-feira e a ministrante fala dos temas abordados. Para a aplicação da Lei 14.133, de 2021, a nova Lei de Licitações, no que tange a contratações públicas. E a qualificação terá continuidade. Serão 16 horas, nós teremos quatro encontros de quatro horas cada um, onde nós estaremos abordando os principais temas relacionados a esse universo de contratações públicas. Estaremos tratando sobre as atribuições dos fiscais e dos gestores dos contratos, assim como tratando também e falando também de toda a estruturação do processo, do procedimento de licitação. A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou que vai pressionar as operadoras de telefonia a repassarem aos consumidores a redução na alíquota de ICMS. Essa redução foi estabelecida por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. A redução no imposto estadual segue tendência nacional. Santa Catarina é um dos estados que adota a medida já no primeiro momento. A Anatel, a Agência Nacional de Telefonia, se comprometeu a fiscalizar. De acordo com as empresas de telefonia, haverá um período de adaptação. No entanto, confirmaram que vão cumprir a legislação. A multa pode chegar a 50 milhões de reais e, de acordo com a Anatel, As medidas devem ser adotadas em até 15 dias, a partir da publicação no Diário Oficial da União, em efeitos retroativos, a data da publicação da Lei Complementar, que é de junho de 2022. A lei estadual que instituiu o dia em homenagem à Santa Paulina foi sancionada pelo governo do Estado. A data será celebrada em 19 de maio, mesmo dia em que ela foi canonizada 20 anos atrás. A religiosa teve a sua santificação confirmada em 19 de maio de 2002, na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo então Papa João Paulo II. Santa Paulina do Coração Agonizante, de Jesus, foi a primeira santa brasileira e teve o seu santuário idealizado em 1991 por conta da beatificação da religiosa e do grande número de fiéis que passaram a visitar a cidade de Nova Trento, no norte de Santa Catarina, para prestigiar a obra das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, da qual ela fez parte. O Santuário Madre Paulina foi inaugurado em 2006 com um projeto arquitetônico geométrico que remete ao formato de duas mãos em oração. Hoje o monumento recebe milhares de visitantes do Brasil e do mundo. A lei em comemoração à canonização de Madre Paulina já está em vigor e será celebrada no dia 19 de maio em homenagem à data que recebeu a santificação. E depois do intervalo, o Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza urnas para que eleitores possam treinar o voto. Não perca em instantes. Voltamos com o TVA Notícias falando sobre as eleições. Faltam apenas 10 dias para o primeiro turno e o Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza urnas para que os eleitores treinem o voto. O exercício pode ser feito aqui na sede do Parlamento e a atividade chamou a atenção de quem passa pelo local. Nesta quinta-feira, duas urnas eletrônicas foram trazidas pelo Tribunal Regional Eleitoral à Assembleia Legislativa. Os equipamentos representam modelos já utilizados no Brasil. Ao lado, um novo equipamento que começa a ser adotado nessas eleições gerais. O teclado do mesário é mais moderno, em tecnologia touchscreen. E os números para o eleitor estão mais aparentes. A tela também é mais nítida. Além da apresentação, o eleitor visitante, que passar pelo hall da Assembleia Legislativa, pode fazer um teste de votação. Quem esteve aqui, quis sentir o gostinho de como será o dia 2 de outubro. Escolher os candidatos fictícios, digitar os números e pronto. Brenda, de 16 anos, teve essa oportunidade. E o sentimento é explícito no sorriso da jovem estudante. É muito interessante, porque quando as pessoas vão voltar, é aquela emoção, né? O dia do voto, a gente vai voltar. Aí acaba que a gente fica muito... uma emoção para a gente voltar. É muito emocionante. Aqui foi uma brincadeira, mas valeu a pena? Sim, com certeza. O treinamento poderá ser feito até o final de outubro. Mesmo sendo um equipamento para treinamento, a possibilidade de votar na sequência correta também é disponível. Por exemplo, segue a mesma sequência do dia da eleição. Primeiro, o voto a deputado federal. Depois, deputado estadual. Em seguida, senador, governador e presidente da República. Além dessa oportunidade, quem chega no hall da Assembleia Legislativa pode conhecer um pouco da história da justiça eleitoral no Estado. Uma exposição comemorativa aos 90 anos do TRE conta a trajetória do voto em Santa Catarina e mostra diversos modelos de urnas, desde aquelas caixas de madeira, malotes e a vinda da era tecnológica, com as urnas eletrônicas. Aliás, Santa Catarina foi pioneira na implantação do voto eletrônico no Brasil. E se você não sabe se é o local de votação ou ainda tem dúvidas sobre as eleições, a Justiça Eleitoral disponibilizou o Disque Eleitor 148. O serviço está com atendimento ampliado desde o início de setembro, das 7 da manhã às 7 da noite e funciona também aos finais de semana. O primeiro turno das eleições gerais de 2022 conta com mais um reforço. Há 10 dias das votações, que acontecem em 2 de outubro, o Disque Eleitor preparou uma força-tarefa de 50 servidores do TRE de Santa Catarina para tirar as dúvidas dos votantes, em relação aos locais de votação, a regularidade do título, justificativas e outros questionamentos. Além dos servidores, 15 terceirizados contratados de modo temporário também atenderão as chamadas telefônicas para o primeiro turno. A partir desta quinta-feira, o Disque Eleitor contará com os seguintes horários especiais para as eleições. Dia 22 e 23 de setembro, das 10 às 19 horas. Dia 24 e 25 de setembro, das 10 às 15 horas. 26 a 30 de setembro, das 10 às 19 horas. Dia 1 de outubro, das 10 às 19 horas. E dia 2 de outubro, das 7 às 18 horas. E ainda sobre as eleições, no próximo bloco, a gente vai falar sobre o número de candidatas mulheres que cresceu este ano. Os detalhes você confere no próximo bloco. Nas eleições deste ano, as candidatas a deputadas estaduais surgem com mais força. Aumentou o número de mulheres concorrendo. Aqui no Estado, são 194 candidatas, o que corresponde a 32,4% do total. São quase dois pontos percentuais a mais que a proporção registrada no processo eleitoral de 2018. Estão confirmadas 194 candidaturas de mulheres para deputadas estaduais em Santa Catarina. A participação de mulheres na disputa pelo cargo cresceu em comparação às eleições de 2018. O número deste ano equivale a 32,5% do total de candidatos às 40 cadeiras do Parlamento. Catarinense. Em 2018, a proporção foi de 30,4% de mulheres candidatas ao Poder Legislativo Estadual. Os dados são da Justiça Eleitoral. A cada eleição, as mulheres vêm conquistando mais espaço nas disputas para a Assembleia Legislativa. Em 1982, tinha apenas uma mulher entre os 132 candidatos. De 1986 a 2002, a participação feminina variou bastante, mas nunca passou de 10% do total de candidatos ao Parlamento catarinense. Só a partir de 2006 é que se observa um crescimento constante na presença das mulheres nas nominatas. Naquele ano, quase 12% das candidaturas eram do sexo feminino. Em 2010, o número saltou para quase 23%. Em 2014, o número de candidatas mulheres chegou a 28%. Até que em 2018, o número de candidatas a deputadas estaduais passou dos 30%. Entre as razões para o aumento no número de mulheres que decidiram se candidatar à Assembleia Legislativa, está a lei que determina um percentual mínimo de candidatos de cada gênero na disputa das eleições proporcionais. Em 2018, o TSE determinou também que pelo menos 30% dos recursos do Fundo Eleitoral sejam destinados a candidatas mulheres. Antes disso, elas eram registradas para cumprir as cotas de candidatura, mas se queixavam que muitas não recebiam apoio financeiro do partido. Outra conquista na luta pela inclusão é que a reforma eleitoral aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional estabeleceu que os votos dados para as mulheres e para os negros nas eleições deste ano passam a ser contados em dobro para a distribuição de recursos do Fundo Eleitoral entre os partidos. Além disso, 5% dos recursos dos partidos devem ser usados para financiar programas de promoção da mulher na política. Mas o número de mulheres eleitas ainda é pequeno. Aqui em Santa Catarina, em 2018, 5 candidatas conquistaram uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa. Foi o melhor desempenho das mulheres numa eleição para o Parlamento catarinense, o mesmo desempenho de 2010. Desde que as mulheres passaram a votar e a ser votadas em 1932, o sexo feminino conquistou 23 cadeiras na Assembleia. Mas foi só a partir de 1994, 60 anos depois, que pelo menos uma mulher foi eleita para cada legislatura. Em outras ocasiões, algumas deputadas suplentes assumiram vaga no Parlamento. Um relatório publicado no ano passado pela ONU e pela União Interparlamentar aponta que o Brasil ocupava a posição número 142 entre 193 países na classificação da representatividade feminina no Parlamento, ficando atrás da Etiópia, Iraque e Arábia Saudita. As primeiras posições no ranking ficaram com Ruanda em primeiro lugar, Cuba em segundo e Emirados Árabes Unidos em terceiro. E antes de encerrar, vamos falar sobre as atividades da Semana da Inclusão, que marca a luta das pessoas com deficiência para o acesso ao mercado de trabalho. E as APAES têm desempenhado um importante papel nesse sentido. Esta semana celebra a inclusão das pessoas com deficiência, oficialmente instituída em 21 de setembro como Dia Nacional. A data foi escolhida por estar próxima ao início da primavera e simboliza o nascimento e a renovação da luta dessa população. Na APAES de Florianópolis, as pequenas conquistas são diárias, como conta a mãe do pequeno Caléo Barcelos, de dois anos e nove meses, e que foi diagnosticado com o espectro do autismo. A atividade em várias áreas do conhecimento dele, então seria uma multidisciplinar. A gente tem contato com o psicopedagogo, tem fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicomotricidade. São N profissionais que trabalham nessa equipe multidisciplinar para o tratamento dele, para a evolução na estimulação precoce, que é o que ele está participando. Após a suspeita do diagnóstico, a família foi orientada a procurar a APAE, que rapidamente deu a resposta. Eu apenas liguei para cá, fiz um contato com eles, passamos uma manhã fazendo um parecer técnico, e eles já conseguiram diagnosticar o Caléo e já dar oportunidade para o tratamento dele aqui na APAE. A APAE de Florianópolis atende hoje cerca de 700 pessoas, entre adultos e crianças, com diferentes níveis de deficiência intelectual. Os profissionais que atuam com essa população no dia a dia, ainda consideram muito importante a realização da Semana Nacional de Inclusão, como forma de conscientizar a sociedade na convivência com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Ainda é necessário lutar para a garantia de direitos das pessoas com deficiência, dar ouvido, dar voz a essas pessoas que aí estão, que apesar de o Brasil ser bastante favorecido em termos de legislação, na prática isso não é bem assim. É equiparação de oportunidades, é muito importante e é desde o nascimento até a velhice. O Magno é aluno da APAE e também atua profissionalmente há dois anos na entidade e é exemplo da integração tão importante dos portadores de deficiência na sociedade. Eu trabalho na secretaria, atendo todo mundo que chega e as pessoas aqui em cima quando pedem ajuda. E a gente fica por aqui. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA.